olá gente tudo bem que eu estou vendo aqui mais um vídeo hoje vamos continuar aqui com o pikmin 2 bom eu havia escolhido um piscina perplexa ou valet of perplexing pool eu fiz um teste com dois como seria o mesmo dia a dia é na perplexing pool acho que a gente vai ter muito mais coisa a gente viu que a gente não pegou nada ainda são mais duas eu acho que aqui são cavernas mais fáceis de ser feitas então a gente vai começar com o perplexing pool a gente vai ter que fazer uma coisa bem chata nesse primeiro no começo desse episódio né de certa forma é estourar a piscina que a gente tem tá para pegar então vamos pegar primeiro os pikminis de água já que é tudo uma piscina aqui de água vamos pegar os pikminis também aqui elétricos que a gente vai precisar de uma parte elétrica aqui como é que tiveram um? se vai ter um aqui se vai ter dois aqui a gente vai ter já uma parte assim chata com esses bichos que a gente vai atacar aqui vamos lá vire E aliás! Vamos jogar essa tratoza. Vou pegar minha cagada aqui. O que eu consigo fazer. Vamos jogar os tratozaes para abrir agora. Para quê? Não! Vamos trabalhar os tratozes aqui. Ótimo, a gente tá criando mais pigmins, o que é bom. Bom, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo vai ser chegar aqui, tá? Pra chegar aqui, eu preciso passar uns pigmins amarelos por ali. Que pode ser um pouco complexo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou separar os pigmins. Vou vir aqui. E vou um pedaço. Só com os pigmins às vezes. Vou seguir esse caminho, pra ver se ninguém me ataca, né? Que não é esse o objetivo mesmo. Tô abrindo esse caminho, enquanto esses pigmins aqui não fazem porcaria nenhuma. Tá. Amiga pra vocês. Vamos ver o caminho. Vamos ver se... Vamos ver se nenhum deles cai. Não acho que nenhum deles vai cair tão rápido. Vamos ver esse caminho aqui. Enquanto esse caminho aqui é aberto. Eu vou voltar aqui. Vocês estão vendo que tem esse ser aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir com um Whis. E de pouquinho em pouquinho a gente vai levar pigmins amarelos pra cá. Tá. Vocês vão entender que depois não vai ser tão complicado. Só espero que eu não seja tão burro de deixar os pigms morrerem. A gente vai passar por eles e não... Eu disse que eles não vão ser tão burros assim. Deixa eu pegar essa aqui. Pera aí, deixa eu passar. Vou passar lá, né? Não, não. Meu Deus, já vai... Vou levar mais uma carinhadinha aqui. Pocos pipis anexos não decidiram fazer o que eu imaginei. Deixa eu pegar esses pipis anexos e fazer um. Eu vou deixar eles aqui por enquanto que vão buscar mais pigments amarelos para que adiante um pouco mais a nossa história. Se você trouxer muitos pigments aqui, deixa você perder a maioria deles. Eu acho que a gente vai perder poucos, acho que eles vão se comportar bem. Se você for devagarzinho, eles não fazem tanta... um ou dois devem sair. Então vamos avistar aqui. É isso. Até que eu não gostei de ter perdido mais porque dessa vez eu não perjo tanto o que eu acho que ia perder, sabe? Se eu for mais pigments amarelos... Se eu for mais pigments amarelos... Bom... Se eu for mais pigments amarelos... A gente vai derrotar esse ser aqui. Que pode ser uma boa ideia por enquanto que vai crescendo e retando aqui. Espero entrar no chat. Então vamos entrar aqui para derrotar. Bom... A gente vai ter um boss baseado no select dentro da outra. A gente vai pegar a nossa coquetinha aqui dentro da outra. Não deixa eles ol... ele... ele olhar para você. Não deixa ele olhar para você. Não deixa... ele olhe para eles, né? A gente vai ter fórва mais deieth day. Vitor, olha só que ele sentiu. da gente vai fazer isso. Não tem um João que é livre para você, né? eza. Sim ouija para você poder mudar esses diminuições. Adesso que você tem um che que faz um de milagrotia. Ótimo, eu te derrotei então. Quanto a pouco não tiver, acho que eles vão fechar aqui. Deixa eu usar aqui eles pra segurar eles aqui, senão eles vão ser cagados, né? E querem ir lá pra dentro. Eu só mando alguns deles me levarem. E por enquanto, daqui a pouco a gente já fez pra eles me levarem, acho que é melhor. Mas pra eles terminarem aqui, só que eu dou bastante ardino pra não ficar muito legal. Então aqui vocês ficam aqui. Enquanto eu só vou com esse time aqui. Pra vocês perceberam que vocês já viram algo quase que eu conheço. Isso é um buraco, né? Isso na verdade seria a primeira vez que apareceria esse buraco. Mas vocês já viram isso. Eu acredito que um ao outro, nesse próprio practice pool, vocês já devem ter visto numa das cavernas isso. Mas vocês já devem ter visto um. Mas aí também lá no Vale do Reposso a gente vai ver isso também. Eu acho que o problema que a gente fizer isso tudo vai zasear. Ótimo. E aqui vai aparecer uma caverna. E aqui tem uma caverna que é a Sharu. E aqui tem uma caverna que é a Sharu. E aqui tem uma caverna que é a Sharu. Vamos pegar a nevada. E aqui tem uma caverna que é uma caverna que é a caverna que já tinha. Ah, acho que não fiz o que eu imaginei que aconteceria. Ah, não foi bem. Aqui tem um buraco que a gente sai do cor. Ahahahahahahaha Bom, vamos aproveitar então... Deixa eu só pensar aqui na frente, caso seja necessário... Não sei se seca todos os lugares aqui, tá? Acho que aqui tem alguma coisa também... Seca aqui... Acho que é aqui... É, acho que o poder de ter hits aqui é mais fácil, né? É, acho que o poder de ter hits aqui já... Ah, é mais fácil... Bom... Assim, vamos seguindo aqui... Olha o que a gente já descobriu já, acho que a gente pode trabalhar com pegar algumas outras coisas aqui... Que já não estavam disponíveis aqui... Vamos pegar aqui... E eles estão chegando então com... Nossa, acho que eles já saíam muito mais... Então o que temos aqui... Então... Aqui um... Cotica Mine, um narcótica... Forte na exploração aqui, né? Um narcótica... Não sei se você tem um narcótico... Veja assim, né, gente? Vira... Guardou um pouco, né, agora. E aqui leva também... Vamos com um narcótico... E nos pijolos... Fech. Vira... Vamos! Deixa eu guardar um pouco os pequenos uns Q, né, até pequena télisis. Vou andar com uns 22 só, o resto eu vou guardar. Eu acho que os pequenos prematricos vão ser mais úteis futuramente. Vamos aqui nós dois, que eu acho que pra cá tinha alguma coisa, é que a gente poderia usar pequenos de água. É ali. Deixa eu deixar os pequenos separadinhos aqui. Pra a gente poder abrir... Eu esqueci... Ah não, eu esqueci. Eu não sei como é que eu vou sair daqui agora, né? Eu ouvi. Eu esqueci da interessante se a gente conseguisse dar uma olhada aqui no que temos. Agora a gente já achou ali a... Charum, né, que é uma... Outra caverna, a gente tem por aqui, por esse caminho que eu tô. Ainda vai querer atacar os pequenos amarelos, acho que não, né? Não sei se... A cara vai ter um peso. Uma coisa, acho melhor eu guardar esses pequenos amarelos, que provavelmente no nosso vídeo sempre fica o seguinte, vai seguir pela caverna. Vou dar uma estudada clara, só que eu gosto de estudar as cavernas ou não. Pra não acabar matando por fim à toa, né? Que nem eu costumo fazer. Deixa eu trazer só um pouco de perfume aqui. Pra ajudar aqui eles... Pra ver se eles precisam terminar antes do fim do dia, pra gente poder fazer isso mais rápido. Pra ver se eles precisam terminar antes do fim do vídeo... Pra ter, acho que eles também vão falar antes do fim do vídeo... Não precisa dar uma atitude do vídeo... Essa é a gente que eu ponho lá em casa... Oh! Vai, 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 vai! Eita, eles pularam aqui... Eita, eles pularam aqui... Todos estão comigo! Vamos tentar... Encerrar o dia bem... Como todos estão comigo, todas foram as salvas! Bom, iniciamos esse dia então... De soma bem... Produtiva, né? No próximo vídeo, provavelmente, eu vou pensar... Se já vou pensar o próximo acabamento... ... ... ... Produtivo, fogo... ... ... ... ... ... ... ... Fui! Fui!